Em relação a visita da sua Santidade ao Papa e a Jornada Mundial da Juventude, é importante de início afirmar que ela é um evento completamente diferenciado de outros grandes eventos, diferente da Copa do Mundo, diferente das Olimpíadas, diferente da Copa das Confederações. Isso do ponto de vista da segurança pública em especial. De certa forma, eu disse ontem e volto a afirmar que o trabalho de segurança feito durante este evento, ele é mais difícil e mais complexo do que aquele que foi feito na Copa das Confederações e me parece também mais complexo do que será o da própria Copa do Mundo. Por quê? Primeiro que nós estamos diante de um evento em que milhões de pessoas comparecem sem que você saiba exatamente a estimativa de quantas pessoas vêm, com um número variável durante o evento, pessoas que residem em locais, que vão, perdão, se hospedar em locais distintos, não em hotéis, mas em situações completamente diferenciadas da cidade. Então, portanto, é um evento de massa que, obviamente, tem características diferentes de outros grandes eventos que o Brasil sediará. Da mesma forma, neste evento de massa, você recebe um chefe de Estado que é líder religioso e um chefe de Estado que é líder religioso e, pelo seu carisma, pela sua liderança, atrai pessoas às ruas. Então, portanto, ele é um evento bem diferenciado do ponto de vista das ações de segurança do que aqueles outros que nós já tivemos com a Copa das Confederações, como aqueles outros que nós ainda teremos. Em especial, neste caso, o setor de segurança, ele teve a sua atenção chamada para outras circunstâncias que é importante frisar. Durante muito tempo, tanto o nosso pessoal do Ministério da Justiça como o pessoal do Ministério da Defesa esteve em contato com as autoridades do Vaticano para combinarmos todo um conjunto de situações na área de segurança. Inclusive, tivemos homens, tanto do Ministério da Justiça como do Ministério da Defesa, que foram a Roma não só pravar contato com o serviço de segurança de sua santidade, o Papa, mas também discutir detalhes desse procedimento. Só que, como todos nós sabemos, com o Papa Francisco, algumas situações foram alteradas do próprio procedimento do que era adotado no Vaticano no que diz respeito à segurança. Alguns poucos, ou poucos dias antes, menos de uma semana antes da chegada de sua santidade ao Brasil, nós fomos informados que sua santidade não usaria o Papa Móvel blindado. E todo o nosso plano de segurança se baseava na ideia de que ele circularia pelas ruas com o Papa Móvel blindado. Então, exatamente, ao sermos informados disso, nós imediatamente fizemos uma reunião no Rio de Janeiro, em que eu e o ministro Celso Amorim estávamos presentes, em conjunto com o governador Sérgio Cabral, o prefeito Eduardo Paes, e as autoridades de segurança, tanto do Ministério da Justiça, da Defesa, do Rio de Janeiro, como também com as autoridades que representavam a gendarmeria do Vaticano no evento. E colocamos a nossa preocupação, a discussão de que o roteiro todo havia sido traçado, exatamente para, partindo do pressuposto, que haveria um Papa Móvel. Naquele momento fizemos, inclusive, uma conferência por telefone com o senhor Gianni, responsável pela segurança do Papa, e o ministro Celso Amorim participamos, em que nós manifestamos a preocupação de que estávamos há poucos dias do evento, e que, óbvio, isso seria uma situação nova, que não constava do nosso planejamento. Nos foi informado, porém, que aquela era uma decisão pessoal de sua santidade, e que, portanto, ele não aceitava andar com o Papa Móvel blindado no Brasil. Isso fez com que nós, imediatamente, então, acatando a posição de sua santidade, aproveitássemos aquela reunião para discutir as modificações de trajeto e de segurança que nós teríamos que ter em face dessa decisão. E combinamos com a gendarmeria uma situação nova a partir daquela realidade, que implicava em que certos trechos em que estava previsto a circulação por Papa Móvel seriam feitos através de um veículo blindado. Isso foi aceito num primeiro momento. e nós, então, reesboçamos o plano para combinar esta nova realidade. Porém, 48 horas antes da chegada do Papa, nós fomos informados que sua santidade também não aceitava um veículo blindado e que, portanto, ele ia andar com um veículo médio, de janela grande e ainda com janelas abertas, o que, evidentemente, 48 horas antes, implicava num grande esforço de coordenação de segurança por realidades evidenciadas. O que nós havíamos planejado mudou primeiro por ser um Papa Móvel não blindado e, depois, planejado com um veículo blindado em certos trajetos, passou a ser um veículo com janela aberta, que praticamente equivalia, em certas perspectivas, ao próprio Papa Móvel não blindado. Isso fez que uma série de providências tivessem que ser tomadas nas 48 horas que antecedem a chegada do Papa, tanto eu como o ministro Celso Amorim. Acompanhamos pessoalmente, em conjunto, com o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral, o prefeito Eduardo Paz, e aí, então, nos preparamos para esta situação que se colocava. O que eu quero dizer é que toda a coordenação foi feita a partir de um centro de comando e controle integrado, coordenado pela SEG, o Ministério da Defesa tinha um centro de comando e controle, onde nós tínhamos representantes no centro do Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa tinha representantes no nosso centro de comando e controle. A questão de trânsito era coordenada pelo centro de comando e controle da Prefeitura do Rio, onde nós tínhamos, então, uma integração que, evidentemente, visava ter uma situação inédita, até mesmo nas viagens do sumo pontífice, ou seja, nós teríamos um roteiro grande, talvez tenha sido um dos maiores, se não o maior, já feito em um país estrangeiro pelo sumo pontífice. Eram praticamente 20 eventos que tinham que ser feitos, com grandes trechos de deslocamento, em que o sumo pontífice, inclusive, queria ir por via terrestre, não aceitou ir pela via aérea, por helicóptero, o que implicava num esforço de segurança muito grande e que hoje, após tudo aquilo que nós vivenciamos, tanto o Ministério da Justiça como o Ministério da Defesa, consideram que foi absolutamente exitoso. Foi um esforço vigoroso de segurança pública. Sua santidade não só andou num papamóvel não blindado, num carro não blindado, como muitas vezes parou o carro e desceu para abraçar os fiéis que o ovacionavam. As decisões de parada, embora nós tivéssemos um acompanhamento rigoroso do que acontecia a cada momento, nós tínhamos câmeras que transmitiam das ruas e das viaturas para o centro de comando e controle, como tínhamos também helicópteros que acompanhavam tudo o que acontecia e policiais permanentemente, não só junto com o Papa, mas também acompanhando o lado de fora dos gradiços. Aquilo, obviamente, era uma situação inesperada porque as paradas eram decididas pelo próprio Papa no momento em que ele julgava oportuno e houve momentos, inclusive, que ele seguiu, mandou que o papamóvel continuasse, além de onde ele deveria parar. E, claro, a segurança procurou o tempo inteiro não tolher, e assim foi feito, os movimentos do sumo pontífice, esse era o seu desejo, ele tinha que ser respeitado, os fiéis também queriam esse contato, mas nós tínhamos que dar segurança a um chefe de Estado e a um líder religioso. E assim fizemos, e acho que, feito o balanço hoje, foi realmente uma situação de grande êxito. Falhas, por vezes, acontecem, mas o esforço de segurança que foi feito, realmente, ele, acho que para todos que acompanharam e são especialistas na área, podem afirmar e reconhecer que o Brasil está preparado para grandes eventos do ponto de vista da segurança pública de forma inegável. Apenas para que os senhores tenham, então, uma ideia dos números. Eu falo primeiro do Ministério da Justiça, vamos lembrar que nós tínhamos, numa ação coordenada e integrada, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, as forças de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, onde envolvemos polícia militar, envolvemos polícia civil, bombeiros, as forças da Prefeitura, com a Guarda Municipal, setor de trânsito, setor de saúde, todos nós integrados num plano comum. Falo, então, do Ministério da Justiça. Nós tínhamos atuando, na Jornada Mundial da Juventude e na Proteção do Santo Padre, 6.008 homens. Sendo da Polícia Federal, a lotação normal da Superintendência do Rio de Janeiro foi acrescida em 1.534 homens no Rio. Em Aparecida, em São Paulo, 492 homens. E nós deslocamos ainda 527 homens da Polícia Federal na fronteira. Portanto, a Polícia Federal totalizou, além do seu efetivo normal de fronteira e das duas superintendências, 2.553 homens. A Polícia Rodoviária Federal empregou 2.050 homens em toda a operação da jornada, sendo 1.600 no Rio de Janeiro, 250 em São Paulo e 200 na fronteira. A Força Nacional de Segurança Pública aportou também ao evento 1.405 homens. 1.405 homens. Viaturas, a Polícia Federal deslocou 138. A Polícia Rodoviária Federal, 400 viaturas e 300 motocicletas. A Força Nacional, 128 viaturas, sendo 3 helicópteros da Polícia Rodoviária Federal alocados ao evento e 2 helicópteros da Polícia Federal. Bem, o que é importante ressalvar é que, diante das circunstâncias, sua própria santidade e o Papa e também seu serviço de segurança, ao final agradeceram às autoridades brasileiras pelo padrão de segurança que foi dado em face das próprias circunstâncias. para a própria segurança do Vaticano, as decisões de sua santidade e o Papa eram novas. Então, todos nós estávamos vivenciando coisas novas naquilo que estava acontecendo. Mais de 20 eventos sendo realizados desta maneira, com milhões de pessoas na rua. E nós, então, tivemos um bom entendimento com a segurança do Papa, que, ao final, o próprio São Pontifício reconheceu a excelência do trabalho que efetivamente foi realizado. E é importante observar que, se por um lado nós asseguramos o zelo à pessoa do Papa e aos fiéis que acompanhavam a Jornada Mundial da Juventude, também, no espaço do evento, é muito importante que a segurança pública teve um padrão muito bom de atuação. Segundo nos informou a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nós não tivemos homicídios na área da Jornada Mundial da Juventude. Ou seja, nós não tivemos homicídios, que é um dos grandes medidores, é o medidor internacionalmente utilizado para índice de violência. Então, o que mostra um padrão bom, não só da população, se respeitando, da população participando ativamente de um evento, sem briga, sem violência, como também um padrão de segurança pública bem mantido. A Polícia Rodoviária Federal, na operação que manteve nesses dias, bateu um recorde. Foram fiscalizados 9.787 ônibus nesses dias. 9.787. Isso quase equivale a 50% da frota de ônibus legalizada no país. Apenas para que vocês tenham uma ideia do esforço, a média anual de fiscalizações em ônibus é de 6 mil ônibus. E nesses dias, nós fizemos 9.787. Para quê? Justamente para evitar situações de risco nas estradas, de acidentes violentos nas estradas, etc. E o resultado foi exitoso. Na vinda para o evento, nós não tivemos nenhum acidente nas estradas federais, que é aquela que nos competia. E, portanto, nenhum ferido, nenhum morto na ida para o evento. Embora o deslocamento tenha sido imenso por essa via. Na volta, lamentavelmente, nós tivemos três acidentes até agora. Podem acontecer mais nos próximos dias. Esperamos que não. Mas três acidentes e uma morte em Minas Gerais de um motorista que adentrou na pista com indícios de que pudesse estar embriagado e colidiu de frente ao trafegar na contramão com um ônibus. Então, portanto, ele foi vitimado. Os peregrinos não foram vitimados. Esse motorista, lamentavelmente, veio a falecer. Mas isto mostra que a operação das estradas foi muito bem sucedida. E também sobre outros aspectos que me parecem importantes. Nós tivemos, nesses dias, 81 mil atuações de trânsito na chamada Rota da Fé. Sendo 281 pessoas presas por embriaguez. 350 flagrantes feitos pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas. Nessas abordagens e fiscalizações de veículos, 71 mandados de prisão que estavam em aberto foram cumpridos porque as pessoas foram localizadas. Também é importante observar que, desses 9.787 ônibus fiscalizados, 3.038 foram notificados, 3.038 notificados por terem irregularidades. E 95 ônibus foram retidos. Então, portanto, o que eu quero observar é que foi um esforço muito acentuado de milhares de homens que atuaram em estradas, nas vias, na proteção ao Papa, na proteção aos peregrinos, para que nós pudéssemos ter um padrão de segurança digno do nosso país e que, creio eu, foi atendido, apesar das peculiaridades de um evento que você não sabe quantas pessoas vêm, nem onde ficam, nem necessariamente por onde transitam. E com mudanças, inclusive, de última hora, como foi a mudança do evento para a Copacabana, do evento final, por força da chuva, lá em Guaratiba. É muito importante observar que o Brasil sempre teve, na área de segurança pública, muita dificuldade de atuar coordenadamente, em conjunto, em boa relação harmoniosa com as forças de segurança. Às vezes, disputas corporativas, às vezes, uma falta de visão do todo sempre levavam a afastamento, a disputas, a comandos que têm que seguir linhas diferentes não se entenderem. E eu posso dizer que nós tivemos um evento, claro, por vezes aconteciam situações em que nós tínhamos, eu e o Celso quer dialogar, eu e o prefeito dialogar, mas foi um padrão de entendimento que mostra o avanço do Brasil nesta área. Eu tenho absoluta certeza que um dos legados que nós deixaremos para o país depois desses grandes eventos é o aprendizado dessas forças trabalhar em conjunto, superando questões corporativas, superando disputas e pensando sempre no interesse público e na paz da sociedade como um elemento de união, como um elemento que movimenta a todos. Eu tenho que cumprimentar o meu lugar, o secretário Zé Mariano Beltrani, pelo magnífico trabalho de condução do Rio de Janeiro. A Polícia Militar, a Polícia Civil, os bombeiros tiveram um trabalho exemplar. Nós tivemos contato cotidiano com a Polícia do Rio de Janeiro, com a delegada-geral Marta Rocha, com o senhor coronel que comanda a Polícia Militar do Rio de Janeiro e tiveram um comportamento exemplar, embora uma tropa que já estava cansada por força das copas, das confederações, de ações nos dias, mas tiveram um comportamento integrado. Também quero aproveitar o programa para cumprimentar os meus queridos amigos do Ministério da Defesa. As Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, tiveram um papel muito importante. Desde o início já estava decidido que o evento final ficaria sob a coordenação das Forças Armadas. Houve a mudança, onde nós, mesmo de última hora, conseguimos fazer um excelente entendimento, o que mostra essa dimensão que nós estamos conquistando no país. Também cumprimento a Prefeitura, o prefeito Eduardo Paes. Não foram poucas vezes que ele me ligou, eu liguei para ele, eu fiquei no Rio de Janeiro, o Celso esteve por várias vezes e, às vezes, quando surgiam problemas, situações inesperadas, nós falávamos e nos entendíamos perfeitamente. Então, o balanço que nós fazemos é um balanço extremamente positivo, de um esforço coletivo, de um evento com características completamente atípicas, que acho que deve demonstrar a todos nós que o Brasil tem condições, sim, e, na área de segurança pública, realizar grandes eventos. Esse, a nossa vida, era o mais difícil, talvez. E ele acabou sendo bem sucedido. Vocês podem fazer uma pesquisa, vocês vão encontrar muitos eventos desse nível, com essa importância, com esse grau de contato entre a pessoa central, no caso, a pessoa do Papa, e a população, durante um período tão extenso. Não é comum. Mesmo quando, me lembro que o Papa João Paulo II esteve aqui há muitos anos, mas era em várias cidades, era um evento em cada uma, um evento específico. Aqui ele ficou sete dias no Rio de Janeiro, foi aparecido, naturalmente, voltou no mesmo dia. Então, é uma agenda absolutamente carregada. E esse desejo que ele manifestou e repetiu, de ter o contato direto com a população, isso foi respeitado e com um resultado excelente, uma vez que, se nós pudermos... A segurança, aliás, deve ter que ser medida pelo resultado. E o resultado não poderia ser melhor, não tendo havido registrado nenhum caso grave. Com relação às Forças Armadas, eu diria, de maneira assim, um pouco simplificada, que, primeiro, mencionar um aspecto que já mencionado pelo ministro Cardoso, mas que eu acho que vale a pena repetir, que é o aspecto da coordenação, de todas as forças de segurança, muita gente colocava em dúvida, e ficava até explorando a ideia de que poderia haver uma rivalidade, e não houve nada disso, houve um espírito de total cooperação. Claro que, em qualquer evento, você tem que, às vezes, decidir quem está jogando ali pela meia-esquerda, ponta-esquerda, chega um pouco mais para lá, chega um pouco mais para lá, isso é normal. Isso é absolutamente normal. Mas houve uma excelente coordenação em todos os níveis, nos níveis operacionais e no nível, digamos assim, mais político-operacional dos ministros. Claro que a própria presidenta se interessou muito pelo tema também. Mas eu diria o seguinte, para simplificar um pouco aqui a minha exposição, porque, no caso da defesa das Forças Armadas, nós atuamos em três níveis, basicamente. Um, naquelas áreas que são, digamos assim, as áreas específicas das Forças Armadas. Isso o tempo todo, defesa do espaço aéreo, defesa de áreas marítimas, estruturas estratégicas, no caso aí, por exemplo, a usina de Angra estava permanente protegida, com a embarcação da nossa Marinha, forças antiterroristas, enfim. Essa defesa química, biológica, radiológica e nuclear, que não precisou naturalmente ser utilizada, mas que tem que estar presente. Então, nós, essa parte, obviamente, as Forças Armadas tiveram presente. Atuou também, e aí em estreita coordenação, como apoio às outras atividades que normalmente são desempenhadas pelas Forças de Segurança do Estado ou pela Polícia Federal. E isso ocorreu ao longo de todo o evento. Mas, muito especialmente, atuou também, inclusive com a coordenação, como estava previsto nos dois últimos dias, sob uma autorização para garantia da lei e da ordem, que era para ser em Guaratiba e acabou sendo em Copacabana. E eu acho interessante mencionar isso porque também não me parece óbvio que, em muitos países do mundo, se conseguisse, em 48 horas, fazer essa adaptação. Isso revela também uma flexibilidade de ação, uma capacidade de... Não houve nenhum gesto de má vontade, não houve nada de dizer, ah, então vamos fazer de outra maneira. Porque, pelo contrário, a tarefa é essa, a decisão é essa, vamos trabalhar dessa maneira. E isso foi feito. Então, desde os comandos aqui de Brasília, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, até os comandantes das três forças, mas também no terreno, o general encarregado lá dessa operação, já como coordenador de segurança de área, o general Abreu, tudo isso se passou de maneira muito fluida, quase a ponto de, digamos, não fossem, digamos, as fardas que se viram com maior, digamos, nitidez na avenida de Copacabana, era quase como se tivesse aquilo sido planejado, não houve nenhum aspecto que tenha causado uma perturbação. Houve um ou dois telefonemas que nós trocamos, mas para saber exatamente como fazermos, correu de maneira absolutamente tranquila e exemplar. E eu diria, só completando também, complementando um pouco o que o ministro Cardoso disse, a respeito da coordenação, até mesmo para dentro das Forças Armadas, para dentro da Defesa, também é um aprendizado esse trabalho em conjunto de todas as forças, sob um comando coordenado, tanto, digamos, em nível global, nível central, aqui no Ministério da Defesa, quanto no terreno. Isso se deu de maneira muito tranquila. Só para mencionar também, rapidamente, o número total de militares envolvidos diretamente no evento, foram um total de 13.723, dos quais 11.664 no Rio de Janeiro e 2.059 em Aparecida do Norte. As proporções, no caso do Rio de Janeiro, mais ou menos, 7.600 do Exército, 2.200 da Marinha e 650, aproximadamente, da Aeronáutica. Eu tenho os números precisos, mas eu gosto de arredondar. Meios empregados, por exemplo, pela Marinha, envolveram um total de 22 embarcações, sendo que seis navios, incluindo fragatas e navios-patrulha. 16 embarcações de menor porte e elas foram usadas na proteção do litoral, naturalmente, incluindo essa situação, digamos, de uma estrutura crítica, que é o caso de Angra dos Reis, mas a maior parte delas, naturalmente, no Rio de Janeiro. Tivemos um apoio de 11 aeronaves diretamente envolvidas, helicópteros, em geral, mas também um avião, um Embraer 190, e vantes que foram disponibilizados, mas não chegaram a ser usados por causa das condições meteorológicas, não asseguravam plena capacidade de utilização. Além dessas aeronaves de apoio direto, nós tivemos, naturalmente, as aeronaves que estavam ocupadas com a segurança do espaço aéreo. Isso envolveu a aeronave Super Tucano, caças F-5, enfim, em um avião que também poderia ser usado, acho que não precisou de utilização direta, de radar. Enfim, tudo isso permitiu que o evento transcorresse de maneira tranquila. Foram usadas, predominantemente, forças do Rio, brigada paraquedista, brigada da Vila Militar, e também, basicamente, essas forças do Rio, num total, como eu já disse, de 7.600 homens do Exército. No caso de Aparecida, foram 2.200, e ali eram forças, naturalmente, do Comando Militar do Sudeste, que fica em São Paulo. Olha, eu diria que, basicamente, não querendo repetir muito do que já foi dito aqui pelo ministro Cardoso, concordando com ele, eu acho que foi uma experiência muito importante. Obviamente, ela tinha que dar certo, pela importância intrínseca do próprio evento, a presença do Papa aqui entre nós, um país que tem grande receptividade, grande calor humano, e o Papa queria sentir isso, como ele próprio salientou, e eu acho que nós conseguimos garantir a segurança sem constrangimentos. Eu acho que essa, digamos assim, é o centro do que foi o resultado dessa operação conjunta. Eu queria agradecer, naturalmente, ao ministro Cardoso, todos os outros integrantes aqui, também, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, com quem nós trabalhamos bem, da Secretaria de Grandes Eventos, também, naturalmente, e, obviamente, o contato muito bom que tivemos com, já foi mencionado também, com as forças estaduais e municipais, em clima de total, de diálogo permanente. Eu acho que foi, realmente, muito bem sucedido, e isso nos anima também a continuarmos, de maneira sempre cautelosa, mas também confiante, tratar dos futuros grandes eventos. Porque sempre fica essa dúvida, o Brasil não pode, o Brasil não consegue, o Brasil não fez, e o que aconteceu, foi o contrário, o Brasil fez, fez muito bem, um evento único, porque eu acho que se forem pesquisar, eu não fiz uma pesquisa, mas de memória, eu não me lembro de um Papa ter ficado tanto tempo, num único lugar, com tantos eventos, com tantos deslocamentos. Não me recordo, pode ser que tenha ocorrido, mas que eu não posso, e é uma figura muito especial, porque é um chefe de Estado, tem que ter a proteção, mas, ao mesmo tempo, é um líder religioso, e você tem que respeitar o desejo dele e dos fiéis de ter esse contato. Então, eu acho que essas seriam as observações que eu teria a fazer. Boa tarde, ministro Devandro, do Jornal Globo. Os senhores vão tocar exatamente naquele momento delicado, que foi a chegada do Papa, no tráfego do Rio de Janeiro. Se os senhores comentassem o que houve ali, o que aconteceu, se em algum momento houve um receio de que poderia ser usado, ou há uma possibilidade de se usar emergencialmente, homens fossem do Ministério da Justiça ou das Forças Armadas, para intervir ali no... quando o carro dele ficou parado... Ali, eu diria que foi, talvez, o único momento de um deslize, logo inicial, em que sentido houve. Até uma nota foi feita em comum pelo Ministério da Justiça, pela Prefeitura, etc. Quando você faz o roteiro dos eventos, esse roteiro envolve várias alternativas que são analisadas diariamente, porque eu tenho que ter uma análise de inteligência nos setores de segurança, uma avaliação de todas as situações que são dadas. E, muitas vezes, esse roteiro é alterado em cima da hora. É por isso que o comboio, ele vai com pessoas que estão todas conectadas com o Centro de Comando e Controle. Naquele dia, pela manhã, no Centro de Comando e Controle, havia sido feito o briefing matinal com a exposição do roteiro. Lamentavelmente, houve uma desconexão, porque a pessoa que estava no Centro de Comando e Controle de Trânsito. E, ao fazer isso, aquilo nos surpreendeu, porque, quando se entra naquela via, aqueles ônibus não poderiam estar lá. Quer dizer, se imaginavam que tivesse sido fechado a circulação naquilo. Aquilo realmente nos surpreendeu. Porém, a avaliação do pessoal que estava em solo, naquele momento, foi uma avaliação em que os próprios membros da comitiva ficaram absolutamente serenos, porque houve aquele problema, efetivamente, mas não houve um risco atestado por ninguém. As pessoas que cercavam, cercavam mais para cumprimentar o Papa. Era uma situação absolutamente não agressiva das pessoas que cercavam ali. Agora, assim que nós detectamos o problema, naquele mesmo dia à tarde, fizemos uma reunião com o prefeito Eduardo Paz, com o secretário de Transportes. Entendemos o que havia acontecido. Houve a substituição das pessoas da prefeitura, do nosso Centro de Comando e Controle. E, a partir daí, o problema não se repetiu. Obviamente, ele foi sanado, ele foi corrigido, todos os trajetos. Inclusive, nós tivemos mudanças de trajetos minutos antes da saída. Porque um evento com essas características, o que que ele acontece? As pessoas estão aguardando o Papa sair. E elas vão ocupando as ruas. São milhões de pessoas ocupando as ruas. Então, na hora que você vai decidir o trajeto, você tem que saber que rua que ele vai poder circular, que ele não vai poder circular, onde você vai ter que abrir espaço, onde você não vai ter que abrir. E isso funcionou perfeitamente. Nós tínhamos, inclusive, situações de roteiro difíceis. Pela própria, onde o Papa mesmo estava hospedado, é uma serra, no topo de uma serra, com uma estrada bastante estreita. Ou a própria saída de Copacabana, porque você está no final da praia de Copacabana, você tem uma via possível. Então, foi feito um trabalho muito meticuloso. Aí, eu tenho certeza que vocês não observaram aí nenhum ou outro contratempo que pudesse ter acontecido. Ou seja, houve uma corrigida, essa falha inicial, houve uma sintonia absolutamente perfeita entre aqueles que tinham assento no comando das operações. Ministro, Jefferson aqui da Reuters, no começo, um pouco antes da visita, eu acho, foi encontrado um artefato, uma bomba, caseira, lá em Aparecida. Depois disso, teve algum outro incidente, as Forças Armadas, a polícia, ou mesmo nas buscas dos ônibus, aqui nas vistorias, alguma coisa errada também? Não. Houve aquele artefato encontrado nas proximidades da Basílica, em Aparecida do Norte. Era um artefato de confecção, diria, quase que artesanal, doméstico, um tubo de plástico com um pavio. As características todas estão sinalizadas por perícia, mas aquilo, no local que foi deixado, não mostrava realmente uma intenção de que fosse ali explodido para atingir o Santo Padre. Claro, fora esse incidente em Aparecida do Norte, nós tivemos momentos em que houve manifestações, talvez nem a imprensa detectou certas situações que nós monitorávamos, com potencial risco, mas que foram devidamente tratadas sem violência, respeitosamente, mas com muita competência pelas forças policiais. No Centro de Comando e Controle, nós vimos algumas situações que, em tese, poderiam ter risco. Esse é o trabalho, mas nenhuma delas, efetivamente, acabou exigindo quaisquer medidas mais fortes, porque as próprias medidas preventivas tomadas, seja em relação a trajetos, seja em relação às movimentações, elas surtiram um efeito desejado. Nenhum momento você teve algum tipo de situação que comprometesse a segurança do evento, te garanto. As próprias autoridades do Vaticano dizem isso. Você teve situações absolutamente de contenção normal que foram feitas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e outras, muito distantes do local do evento. Ministro Cardoso, boa tarde. Boa tarde. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Ministro, eu queria saber qual foi o momento em que o senhor gelou a ponta dos dedos. Foi quando o Papa tomou o chimarrão ou quando, naquele momento, que poderia aparecer uma bala perdida? Qual foi o momento em que o senhor ficou mais apreensivo? Olha, eu tinha confiança no sistema de segurança. Eu falei isso antes do Papa chegar e falei com muita convicção. Eu tinha plena convicção de que as coisas dariam certo. Mas eu não posso deixar de te confessar que, em certos momentos, pelo inesperado do comportamento, nós ficávamos, evidentemente, com a ponta dos dedos gelada. Quando o carro para numa hora que nós não esperávamos, quando o carro vai além do ponto, porque sua santidade manda o carro prosseguir, quando ele pega o chimarrão. Até porque as pessoas, vejam, o povo estava maravilhado com a figura, e legitimamente maravilhado com a figura do Santo Padre. Mas, às vezes, as pessoas, elas não querem agredir, mas podem trazer problemas. Houve pessoas que furaram, que queriam furar o cerco, que queriam subir no Papa Móvel, a segurança teve que intervir. Então, quando você via situações dessa natureza, isso, evidentemente, nos preocupava, porque nós tínhamos que garantir não só o Santo Padre, mas garantir as pessoas que estavam lá. Quer dizer, nós tínhamos que garantir as pessoas que estavam querendo contactar. E o Santo Padre viajava sempre, mesmo com o carro fechado, ele viajava com a janela aberta, cenando, passando por quilômetros e quilômetros de ruas lá no Rio de Janeiro. Então, evidentemente, para nós, e também para a segurança do Vaticano, era absolutamente inédito. Roteiros grandes, muitos eventos, sem blindagem, sem carro blindado, eram, era novo para eles e novo para nós. E nós, inclusive, ficamos amigos, né, acabamos o evento, amigos, com os coordenadores da segurança do Papa, porque eu acho que os dedos frios na mão estavam, muitas vezes, conosco, e às vezes com eles em conjunto. E nós compartilhávamos a situação, fizemos reuniões quase que diárias com ele, para verificar onde havia imprecisão, onde não havia imprecisão, e em que lugares do roteiro se é necessário colocar o gradil, o gradino, como diziam eles. E aí nós fomos nos entendendo e foi algo extremamente positivo. Só um momentinho aqui, só para completar, eu acho que você é absolutamente correto em relação à pergunta anterior. Não houve nada equivalente mais àquele explosivo rudimentar que o ministro Cardoso já comentou lá de Aparecida. Houve uma ou duas ocasiões, pelo menos que tenham sido do meu conhecimento, que provavelmente muita coisa se resolve rapidamente, nem chega ao meu conhecimento. Houve uma ou duas ocasiões em que houve suspeita em relação a um pacote ou uma bolsa vazia, e eu me lembro de pelo menos uma em que, digamos, foi mobilizada a força contra a terror do Exército. E se verificou que não era nada, na realidade. Mas enfim, então essa, não sei te dizer de cabeça se eu poderia verificar, mas como se verificou que não era nada, também não achei que tinha que... Mas, perdão, no Rio, no Rio, no Rio. E só também para complementar, é que houve também permanentemente barreduras de todos os locais, de modo que nunca, como teria havido, e Aparecida também, se chegasse a esse ponto. O próprio artefato em Aparecida foi colocado muito antes do evento, acho que dois dias antes do evento foi localizado. Então, é evidente que em todos esses eventos havia uma barredura muito rigorosa, muito criteriosa. Ministro, Angélica Coronel, TVCNT. O jornal The New York Times disse que houve erros, tensões e problemas, tropeços, né, durante a visita do Papa. Eu queria saber se vocês consideram que essa repercussão negativa internacional pode se estender e afetar a imagem do Brasil para a organização da Copa do Rio. De forma nenhuma. Um evento como este, com as características que ele teve, ter as situações que se verificaram, e essa harmonia, essa festa tão bonita que nós vimos no Brasil, mostraram não só que nós estamos preparados, mas que o nosso povo também está preparado para conviver com grandes eventos. Eu acho que a população brasileira deu mostras da afetividade, do carinho, do respeito, em síntese do acolhimento que um povo faz numa hora tão importante como essa. E ao mesmo tempo que nós conseguimos desenvolver um bom trabalho de segurança. Muito se especulou diante de certas situações. Eu acho que nós temos que entender. Veja, eu vou dar um exemplo para vocês. A Copa das Confederações, sim, mas a Copa das Confederações, por exemplo, nós tivemos grandes manifestações no período que também repercutiram, etc., 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 mas a segurança funcionou muito bem na Copa das Confederações. Teve problema? Teve. Foram movimentações que geraram situações, etc., mas os eventos transcorreram absolutamente de forma normal. Esse evento, a meu ver, ele é o evento mais difícil do ponto de vista da segurança. Pelas características de milhões de pessoas nas ruas, trajetos, carro não blindado do sumo pontífice, todo um conjunto de situações de última hora definidos no roteiro de segurança, que evidentemente mostraram que nós estamos preparados para planejar e para encontrar variantes. A própria mudança de Guaratiba, ela tinha um plano B, porque havia uma... Quando a igreja solicitou que fosse feita em Guaratiba, foi feito por uma série de avaliações da própria igreja, da peregrinação e outras questões que foram feitas para lá. Mas se sabia que Copacabana, no último caso, se acontecesse alguma situação, poderia ser local. E quando nós decidimos, em uma reunião conjunta, com a Prefeitura, Estado, o Governo Federal, falaram, olha, não tem quanto a gente fazer em Guaratiba. Muitos falaram, vai ser uma confusão demoníaca, como é que vamos transferir um evento de milhões de pessoas. Mas nós já tínhamos aquele plano. E nós, em 48 horas, mostramos isso. Então, eu acho que imaginar que isso atinge a imagem do país, eu acho que chega até a inaceitável. Inaceitável. Às vezes você tem eventos muito menores, em que você tem situações, por exemplo, em Boston, explosivos colocados, etc., que acaba acontecendo no Brasil, não aconteceu nada disto. Nosso padrão de segurança funcionou perfeitamente. Nós vamos dizer, então, que nós fomos atingidos na nossa imagem? Eu acho que não, o contrário. Saímos fortalecidos, mostrando que o povo brasileiro é acolhedor e que o país está apto a sediar grandes eventos. Veja, há um protocolo internacional a esse respeito. Quer dizer, eu não vou dizer quem sou eu para mudar regras internacionais de segurança. Está certo? Você, evidentemente, você tem uma série de caminhos a seguir. Claro. Há momentos em que você pode chegar a utilizar esses instrumentos. Mas são momentos extremos em que você tem que ter o treinamento e a capacidade de discernimento para não atingir, obviamente, a liberdade de manifestação. Mas quando você tem o risco de outras pessoas, quando você tem riscos de depredação, de violência, você tem que utilizar, dentro dos protocolos internacionais que são assegurados pelas polícias do mundo inteiro, que as utilizam também, esse tipo de instrumentos. Ministro, ministro... Veja, sempre que... Os protocolos existem para serem respeitados. Violência do Estado, jamais. Mas medidas de dissuasão dentro de protocolos rigidamente respeitados são adotados pelas polícias de todo o mundo. Aliás, desconheça uma polícia no mundo que não adote medidas dessa natureza quando você tem situações extremas. Ministro, só para aproveitar que vocês dois... Eu sou um grande crítico de abuso de poder. Sempre fui. E quando se manifesta, eu sou sempre crítico. Agora, também, você não pode imaginar que protocolos internacionais de segurança não devam ser utilizados pela polícia brasileira quando são utilizados pelas polícias de todo o mundo. Tem que ser utilizado com comedimento, com cuidado, com critério, com treinamento. Mas tem que ser usado. Legenda Adriana Zanotto